Segura o bicho aí pra nós encher a tela, segura ele aí pra nós encher a tela Alô, não é que não, aqui é canal Mato Grosso, pescaria esportiva aqui, né, pescador aí, Felipão Tu que não tiveste a felicidade, deixe a cidade, vem conhecer, meu sertão querido, meu reino encantado Meu berço adorado que me viu nascer, tenha mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar Vou mostrar os lindos rios de água Pegou muito peixe aí, véi? Peguei um de 300 quilos, o que escapou era maior